A defesa dessa semana é essa aqui do Gustavinho, do Praia Clube. Jogadores pedindo o toque de mão, vai pintar o quarto gol, defendeu, espetacular Gustavinho! E pode pintar o gol do Praia agora, contra a defesa sensacional, que isso! Olhem bem essa cena. Nessa hora, dois contra um. O torcedor do Praia já estava xingando certeza. Mas aí o Gustavinho operou o milagre, e salvou o gol que já parecia certo. Se liga na continuação. Não contente com o milagre, o homem ainda saiu jogando e ligou o contra-ataque para o time. Gustavinho fazendo tudo, minha gente! O Gustavinho fez uma partidaça, várias defesas, mas o Praia Clube acabou perdendo por 3x1 para o Magnus, pelo grupo A da LNF 2020.